Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Hoje eu vou fazer aqui um almoço rápido, eu nem vou filmar pra vocês Vou fazer um risoto, é que já tem até a receita aqui no canal Porque eu estou com fome, agora já são meio-dia Só que eu queria vir aqui antes pra mostrar aqui dois mimos que eu ganhei da Ana Quando eu fui despedir ali da saída do apartamento Eu ganhei dois mimos dela e queria agradecer O primeiro foi essas cavacas aqui que são doces regionais Apesar de eu estar aí de dieta, eu não vou resistir Porque eu já provei ontem um pedacinho e é bem saborosa Então Ana, muito obrigada pelo carinho que você me deu E outra, é esse vinho fantástico aqui que ela me deu Eu não aguentei esperar, na verdade eu ia fazer esse vídeo aqui Pra mostrar pra vocês ali Quando eu fosse fazer o custo da viagem Eu ia mostrar aí os mimos que eu ganhei da Ana na despedida Mas como eu estava com muita vontade de tomar esse vinho E ele já tá bem geladinho Eu falei, eu vou fazer um almoço e vou gravar meio rápido Pra mostrar pro pessoal meu presente E já vou tomar ele porque eu não vou resistir a esperar Até gravar esse vídeo aí de custos da viagem E falar também aí algumas peculiaridades da região O que eu gostei mais, se eu moraria ou não na cidade Mas eu não resisti realmente, então eu quis vir tomar e experimentar o vinho Porque ela falou pra mim que é bem gostoso Então eu queria já provar logo o vinho Então eu vou tomar agora Então Ana, muito obrigada pelo carinho Vocês são pessoas especiais que eu vou levar pro resto da minha vida Não só como anfitriões da casa que eu me hospedei Mas aí como amigos mesmo que eu vou levar pra minha vida inteira No meu coração Muito obrigada pela sua simpatia Pelo seu carinho dos dois Apesar de eu não ter me despedido do Emanuel Mas o carinho que vocês me deram Eu vou levar realmente pro resto da minha vida Muito obrigada Vocês são pessoas muito especiais Eu só sinto, Ana, que a gente acabou não fazendo uma foto juntas Porque na despedida ali A gente poderia ter feito uma foto juntas Pra guardar de recordação Pra eu poder fazer um post ali no meu blog também Falando de você De todas as pessoas na verdade que eu conheci Também o Dr. Jack Brandão Que eu conheci na viagem também Uma simpatia de pessoa Um brasileiro que mora em São Paulo Estava passeando aqui na Espanha E aqui na região de Caldas da Rainha também Simpaticíssimo Dr. Jack, um abraço pra você Adorei te conhecer também E outras pessoas fantásticas Que eu conheci nessa viagem E até eu gostaria de Com esse vídeo aqui Ser aí uma motivadora Uma incentivadora Pra aquelas pessoas que tem medo de viajar sozinhas Que acham que vão ficar se sentindo sozinhas Ou que não vão ter aí Companhias durante a viagem Não pense assim Porque você viajar sozinha Você abre aí um leque de infinitas possibilidades De conhecer pessoas fantásticas E que você pode até compartilhar a sua viagem Por um período com essas pessoas Enriquecer a sua alma através da vida de outra pessoa E também ter uma companhia aí por alguns momentos Então não se prenda por você não ter companhia pra viajar Porque a vida nos proporciona grandes e gratas surpresas Bom, o vídeo de hoje era esse Era mesmo aqui pra mostrar o meu mimo Que eu ganhei da Ana Mandar um beijo pra eles E também pra Bruna Lá do Museu da Cerâmica também Ali de Caldas da Rainha Um doce de menina também Bruninha, um grande abraço pra você Você também é uma simpatia E me perdoe as outras pessoas Que eu esqueci de falar aqui De citar os nomes Porque nessa viagem Realmente eu conheci pessoas fantásticas Que vou levar aí pra toda a minha vida Dentro do meu coração Um grande beijo a todos E aí quem sabe a gente se encontra novamente Aí no decorrer da vida Bom gente, então o vídeo de hoje era esse Era pra deixar aqui pra vocês Os meus mimos que eu ganhei da Ana Pra incentivar as pessoas que tem medo de viajar sozinha Que não se prendam A não ter companhia Vá, faça sua mala E vá se aventurar pelo mundo Porque realmente é maravilhoso Esse mundo aqui Ele é cheio de surpresas E locais maravilhosos Pra gente vivenciar Bom, se você gostou do vídeo de hoje Então não esquece de deixar um like Aqui pra fortalecer o canal Se inscrever se você não é inscrito ainda E eu te aguardo aí no próximo vídeo Falando ainda aqui Sobre os custos da viagem Bom gente, então agora Vamos provar o vinho Que eu ganhei então da Ana Pra ver se realmente é gostoso Como ela disse Então um brinde aí a todos nós Um brinde a Ana Ao Emanuel E a todas as pessoas fantásticas Que já entraram na minha vida De uma forma ou de outra Um brinde aí a todos nós Realmente Ana Muito suave o vinho Uma delícia Se deixar Eu acho que eu tomo Essa garrafa toda aqui Numa sentada Tão suave que ele é O vinho do jeitinho Que eu gosto mesmo Muito obrigada Adorei E agora eu vou apreciar Então o meu vinho aqui Fazendo o meu almocinho E o meu risoto Então que eu vou fazer Pra acompanhar o vinho Então um grande abraço Aí a todos E eu vou então tomar O meu vinhozinho aqui Muito bom Muito bom gente Adorei E aí E aí Obrigado.